Every day, every night, I'll be the sun and the stars in your sky, no matter what happens Lá vem ele, né fofinho, né bebê, né Tava lá na casinha quentinha, tirei ele, né, seu fofo Meu Deus gente, alguém ajuda esse pobre menino, ele quer pular na linha do trem Não faz isso cara, não faz isso, pelo amor de Deus Só porque você não vai viajar comigo, eu prometo que eu não vou te largar Motinha, 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 ô motinha, ô motinha, senta aqui Cadê ele, cadê ele, ele vai aparecer, ele vai aparecer, apareceu Aqui acaba de passar a ambulância, ela está em primeiro lugar, ela vai chegar na linha de chegada Aconteceu um acidente, estão todos os carros parados, estamos todos cansados de ficar sentada Por que? Qual a sua culpa? Beleza, eu nasci assim e agora sou obrigado a... Dá licença, mano Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui no quilômetro 81 aqui da rodovia Regis Bittencourt E aconteceu um acidente aqui, teremos 5 corpos esticados no chão, muito perigoso É, eu estou muito nervoso porque isso aconteceu... Estamos aqui agora, pera tudo Estamos aqui com o casal... casador não, causador, caramba amigo, não sirvo pra ser repórter Estamos aqui com o causador do acidente, vem aqui amigo, o que aconteceu? Onde eu passo eu paro tudo, então foi mais ou menos isso Parou tudo Muito bom, muito bom A decadência da minha vida, mano Mereço Nossa, eu mereço E aí, o Luau está lotado hoje, chama Chama, filho Olha, muita gente Você é louco Nossa Hoje eu vou dar trabalho Quero nem ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É o quadro que tu queres? Não, Bruno, relaxa Relaxa que você não está vermelho não, co Olha isso Olha a diferença de cor Vai ser gostoso Olha isso Gente, queria compartilhar esse momento com vocês que eu estou muito feliz Né? Sim, muito Nossa, rotou muito, velho Ao vivo Tomara que tenha dado pra ouvir, né? Come, mastiga Mastiga Abre, duvido Nossa, rotou muito, velho Abre, duvido Abre, duvido Esse é o bonde na outra corra Mas a parta É o bonde na outra corra É o bonde na outra corra